Então vamos? Espera mais um minuto, filho. Quero me despedir da Montserrat e do meu neto. Vai. Pode entrar. Ai, minha filha. Eu vim me despedir. Meu filho me pediu que eu fosse morar com ele agora. Que bom, Rosário. Eu fico muito feliz por você. Finalmente vai poder abraçar o seu filho. E dar todo esse amor que você guardou aí no seu coração durante tantos anos. Cuida bem dele. Eu sei que você faz muita falta para o Alessandro. A senhora também faz falta. E muito. Eu não consigo, Rosário. Eu não consigo perdoar ele. Eu não posso voltar para ele. Mas você pode ficar tranquila porque eu não vou tirar... O meu filho do pai dele. O Alessandro vai poder ver o filho dele quantas vezes ele quiser. É sim, meu amor. E não importa se estivermos divorciados. Não, senhora. Não, senhora. Não. O perdão não resolve nada, Rosário. Não depois de tanta dor que eu senti. De tantos insultos que ele me fez. E por culpa do Alessandro. Eu perdi muitas coisas. Eu perdi o meu pai. Eu perdi a mim mesma. No mesmo segundo que o Alessandro me expulsou daquela casa, ele foi procurar a Maria. Ele levou ela para viver com ele. Mas o meu filho não gosta dela. Ele ama a senhora. E você sabe que ele nem sequer se desculpou comigo por causa da Maria. Mas por outro lado, o José Luiz está morrendo por culpa dele. Rosário, ele quis matar um homem que salvou a vida dele. Isso tudo é demais para mim. São milhares de coisas. E eu não posso me esquecer assim. Não posso. Não posso. Eu nunca vou perder a esperança, senhora. E enquanto Deus me der vida, eu vou lutar para que um dia a senhora e meu filho voltem a ficar juntos. Se cuida, Rosário. E não deixe de vir quando quiser. Sim, Dona Carlota. Obrigada. Mas é incrível. A princesinha não podia ser mais burra. O Alessandro vem aqui pedir perdão e a princesa se faz de ofendida. Ela não passa de uma doente mental. Mas ela vai me escutar, Carlota, porque desta vez eu não vou permitir que ela estrague tudo. Deixa ela em paz. Me solta! Eu vou logo avisando que a moça erra vai se aborrecer muito quando souber que você pediu dinheiro ao Alessandro. Claro, como é seu costume. Estava escutando atrás da porta, não é verdade? Eu estava assim e achei muito errado o que você fez. Pois não me interessa o que você acha ou não. É o justo, Carlota. Ele tem que cobrir o que nós gastamos com a princesinha e o menino. Isso, minha querida, é uma fortuna que você não tem noção. Mas eu não estou de acordo. Mas não me interessa se está ou não de acordo. O que está esperando para arrumar suas coisas e ir embora da minha casa agora? E deixar minha sobrinha nas suas garras? Mas é claro que não. Sua maldita! Não, não vámos presumindo de nós.